Música A 15ª edição da Talento, feira de recrutamento de estagiários e treineis da Unicamp, recebeu mais de 60 empresas e milhares de visitantes esse ano, organizada pelo Núcleo de Empresas Juniores da Universidade, a edição desse ano contou com o aplicativo para smartphones e cadastro obrigatório de visitantes, que facilitaram o contato dos expositores com os candidatos. Esse espaço, os expositores que aqui estão presentes, permitem um intercâmbio e um convívio muito próximo entre os estudantes, especialmente os estudantes dos nossos cursos de graduação, com as perspectivas do mercado de trabalho dentro das suas áreas, correspondentes aos cursos que fazem aqui na Unicamp. O que é legado da Talento mesmo, ou outras coisas de recrutamento, é que você tem a oportunidade de conhecer novas empresas que talvez você não conhecia. Quando pode vir aqui, descobrir como é a carreira da empresa e gostar, apaixonar e trabalhar nela. Para as empresas, uma oportunidade de captar talentos e dar dicas para os futuros profissionais. O que nós esperamos é conseguir aqui, futuros candidatos a estágio, estudantes com um nível de desempenho diferenciado, mais criativos, mais dinâmicos e que possam agregar a imagem da empresa, aos resultados da empresa no mercado. A gente espera profissionais, estudantes que estejam engajados, muito motivados, que tenham um bom desempenho em equipe, que sejam realmente criativos, que venham para contribuir e aprender. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente busca aqui na feira. A Unicamp é foco para a gente. Além disso, é divulgar o nosso programa de trainee e as nossas vagas de estágio. Nos outros anos que a gente participou, a gente teve muito sucesso e grande parte dos nossos estagiários vem aqui da Unicamp. É continuar trazendo talentos da Unicamp para dentro da organização. Então, a gente busca pessoas que tenham capacidade analítica, que tenham capacidade de entregar resultados e de se relacionar e engajar outras pessoas. É isso que a gente está buscando nos nossos processos seletivos e aqui nos alunos da Unicamp. A talento, que acontece anualmente, possibilita aos estudantes conhecer diversas empresas e oportunidades dentro do ambiente universitário. Eu quero conhecer as empresas, ver com o que eles trabalham, as oportunidades que eles têm de estágio. A feira é uma grande oportunidade, porque tem mais de 60 empresas para a gente procurar o estágio. E não só estágio, também tem outras oportunidades de trainee, para jovens aprendizes. Então, é importante não só para o meu caso de estágio, mas para toda a população universitária e jovem. A gente tem um contato muito mais direto do que você só mudar currículo ou só fazer processo seletivo online. Eu acho que aqui você consegue tirar as dúvidas de um modo mais pessoal do que simplesmente online, que é uma coisa um pouco mais fria. Então, eu acho que isso ajuda bastante para a gente. Para saber mais, acesse talentounicamp.com.br A gente tem um contato muito mais fria.